Senhor presidente, deputado André Siciliano, deputados e deputadas aqui presentes, cidadãos que estão nas galerias, servidores públicos, servidoras públicas e famílias que vieram aqui lutar pelo aluguel social. Eu quero começar por esse tema. Ontem estive em Petrópolis, uma audiência pública organizada, coordenada pela Defensoria Pública do Estado, com famílias petropolitanas que lutavam pelo aluguel social. Estive lá para discutir, inclusive, este projeto de decreto legislativo que nós votamos aqui. Eu tenho dito, senhor presidente, que esse pacote de crueldades, de perversidades, de atrocidades apresentado pelo governo do Estado, constituído por 22 projetos de lei, além dos seis decretos que já tinham sido publicados, que ele, na verdade, esse pacote ele tem problemas de método, problemas de forma e problemas de índole. O problema de método é principalmente o fato de que o governo do Estado dispensou o diálogo como método para fazer política e apresentou esse pacote sem nenhuma interlocução prévia com a sociedade civil, com o movimento dos servidores, sequer com sua própria bancada de sustentação aqui na LERJ. Os problemas de forma têm a ver, por um lado, com as questões relacionadas à inconstitucionalidade de vários projetos e hoje foi mais um dia em que, de maneira cabal, ficou comprovada a inconstitucionalidade de algumas matérias, vou tratar disso aqui, além de problemas relacionados à fundamentação das proposituras. Porque os projetos de lei, para quem nos assiste pela televisão, para quem nos segue pelas redes sociais, é importante saber, esses projetos de lei, deputado Leomar Coelho, eles vêm sem nenhuma fundamentação, não vêm com nenhuma planilha, nenhum cálculo atuarial como na questão da Previdência Social, com tabelas, com gráficos, com demonstrativos. Então, é na verdade uma fundamentação baseada em três, quatro parágrafos, deputado Paulo Ramos, em que, em geral, o governo fala da responsabilidade, da urgência, da necessidade, mas não fundamenta sequer os cálculos que, porventura, tenha feito, se é que os fez. E o terceiro problema de índole é que, na verdade, é um pacote que vai de encontro ao servidor público estadual e às parcelas da população que mais precisam das políticas sociais, não apenas do aluguel social, mas também do Renda Melhor, do Renda Melhor Jovem, dos restaurantes populares, do bilhete único. E aí eu quero dizer para a Vossa Excelência, Sr. Presidente, deputados e deputadas, e para vocês que estão aqui nas galerias, o seguinte, além de tentar acabar com o aluguel social, que, felizmente, hoje a Assembleia, num gesto forte, num gesto grandioso, num gesto de bom senso, aprovou esse decreto legislativo, que vai tornar sem efeito esse malfadado decreto do aluguel social, mas, além disso, é preciso que vocês saibam os números. Existe uma coisa chamada Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social. É um fundo que existe, foi criado por lei, e a programação orçamentária deste fundo, que é destinado à construção das casas, à construção das casas, à programação orçamentária deste fundo, para o ano de 2016, é de 395 milhões de reais. Eu quero perguntar a vossas excelências aqui presentes, quantas casas dignas, com dois quartos, sala, banheiro, cozinha, quantas unidades habitacionais desse padrão podem ser construídas com 400 milhões de reais? Pois bem, até hoje, até hoje, famílias, e lá em Petrópolis eu convivi com, estive com elas ontem diretamente, até hoje, famílias, vítimas da grande tragédia de 2011, não receberam nem casa e estavam sob o risco de perder para o aluguel social. E como se fosse pouco, e como se fosse pouco, através de um desses projetos que nós discutimos hoje aqui, só que esse tema passou em branco, é o projeto número 36, é o projeto número 36, o governo tenta, além disso, desvincular 50% dos recursos hoje afetos ao Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social. Ou seja, o governo que queria acabar com o aluguel social, o governo que não construiu casas populares, queria também, que deseja ainda, que isso está em discussão na Assembleia, deseja tungar a metade dos valores correspondentes ao Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social, com o qual ele deveria fazer as casas populares que ele não constrói. Isso significa 198 milhões de reais. É o que o governo quer pegar do Fundo Estadual de Habitação Popular sem fazer as casas. Isso precisa ser denunciado. E a luta social que conseguiu hoje acabar com o aluguel social deve se manter. Que as famílias não querem viver de aluguel social. As famílias querem ter o direito a casa, a uma habitação, a uma residência, como qualquer família digna. Portanto, eu quero aqui denunciar esta tentativa, esta manobra por parte do governo do Estado de ter colocado aqui nesse projeto dos fundos a tentativa de amealhar a metade dos valores que hoje estão vinculados ao Fundo Estadual de Habitação e de Interesse Social. Portanto, a Assembleia terá que barrar. Eu ofereci emenda para suprimir esse artigo para que esses recursos do Fundo Estadual de Habitação e Interesse Social sejam mantidos e sejam executados. Desses 395 milhões, deputado Leão Arcoelho, pouco mais de 10%, o valor de 46 milhões foram liquidados e pagos até agora. Já está acabando o ano. Então, o governo mal executou pouco mais de 10% desse orçamento destinado à construção das casas populares. E, por último, eu quero também mencionar da importância de nós barrarmos este primeiro projeto que foi colocado em pauta hoje, que é o projeto que, além de que fire gravemente a Constituição, que desconsidera o que está previsto na Carta Magna em relação à reposição anual das perdas inflacionárias a que têm direito os trabalhadores, além disso, seria um absurdo nós aprovarmos nesta Casa um projeto de lei que praticamente congela por mais de uma década certamente a possibilidade de os servidores públicos estaduais terem qualquer tipo de majoração dos seus vencimentos. Isso não pode ser aceito seja pelo mérito em si mesmo seja porque é uma grava Constituição a reposição das perdas inflacionárias de acordo com o indexador usado por cada ente federado em geral o indexador usado é o IPCA é o índice de preço ao consumidor ampliado tem que ser observado como mínimo não de reajuste salarial mas de reposição de perdas inflacionárias então o nosso mandato vai se posicionar contra esta tentativa tosca de tentar impedir por um tempo indeterminado toda e qualquer reposição salarial aos servidores boa luta aos movimentos sociais a luta não acaba hoje nós acabamos com o aluguel social mas tem muita luta pela frente e a gente precisa de vocês mobilizados nas ruas pressionando o parlamento para a gente voltar cada vez melhor aqui